Olá, tudo bem? No Pop Bola de hoje vamos falar sobre a marcha atlética. Roda aquela vinheta chupada da ESPN. E no programa de hoje vamos falar sobre a marcha atlética, que é uma espécie de caminhada rebolando. Para se dar bem na modalidade, tem que dar pinta. Vamos agora até o Estádio Olímpico, onde está o nosso querido Calheiros para falar mais sobre o esporte. Tudo bem, Calheiros? Tá achando que o Paulo Henrique eu morei. Araújo, estamos aqui na pista de atletismo aqui do Maracanã. A marcha atlética é o seguinte, aquela galera que parece que tá rebolando, tem que saber rebolar, uma coisa meio requebrando, porque isso pode te levar a outras coisas. E aí você começa, entendeu? E vai embora. É mais ou menos isso aí. Porque na verdade você não pode tirar a sola do pé do chão. Se você tirar o pé do chão, você é desclassificado. Calheiros quer dizer que esse esporte não é recomendado para o Saci Perere. Para o Saci, não é indicado esse tipo de atividade esportiva. O Saci, porque ele não pode pular, não pode tirar a palma do pé do chão. É isso aí. Além da marcha olímpica, existem outros tipos de marcha. A marcha soldado, a marcha imperator, a marcha nupcial e a marcha ré. Aliás, o atleta da marcha olímpica deve ser especialista em dar a marcha ré. Lopes Maravilha, os atletas da marcha olímpica dão sinais. O cara que faz marcha atlética é o mesmo cara que trabalha contigo na sua empresa. Aí fica aquela brincadeirinha de imitar viagem. Vai, ô meu amor, não sei o quê. Vai e aproveita e pega na sua rola. Na festa de final de ano, quando mistura caipirinha, cerveja, vodka, ele gosta muito de vodka. Aí começa segurando sua rola, aí dá uma azarada na linha do RH, na carlinha da contabilidade. Mas na verdade ele quer segurar sua rola. E esse é o maluco que faz marcha atlética no final de semana. Ao invés do maluco jogando um futebol, fazendo um fisiculturismo, um voleibol. Isso bem que vôleibol também é uma parada meio gay, né? Tá com aquele glúteo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, aqui na rua. Onde for ele faz essa parada balançando o glúteo. Imagina, tem um amigo que é assim meio esquisito. Vambora parceiro, vamos dar uma corrida. Vambora, compadre. Aí o maluco sai assim, ó, fazendo a marcha atlética e você correndo. Vai correr do lado do maluco? Porra nenhuma, né? Valeu parceiro, vou nessa. Um abraço. Então é isso. Esse cara é o mesmo que faz marcha atlética. Marcha atlética. Isso aqui é uma viadagem também. O cara fala alguma coisa e fica.